Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode ganhar de 12 a 18 mil reais por mês vivendo da consultoria empresarial. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, aproveita e já se inscreve aí. Aqui eu compartilho o tempo todo conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os subtemas que giram em torno desse tema principal. Então se você se interessa pela consultoria empresarial, se você pretende se tornar consultor empresarial ou se já é consultor empresarial e quer consumir conteúdos de qualidade, eu creio que esse canal pode ser bastante bacana para você. Já peço para você se inscrever aí e clicar no sininho para não ficar de fora de nenhuma das novidades que a gente compartilha aqui. Ok? Então, se você é aluno do treinamento, esse vídeo é bem mais específico para você, então fica atento que eu vou compartilhar com você aqui algumas condições que você precisa conquistar para alcançar esse rendimento, para alcançar esse faturamento que eu mencionei aqui. De 12 a 18 mil reais por mês na consultoria empresarial. É possível? Claro que é possível, até bem mais do que isso. É fácil? Não. Não é fácil de jeito nenhum. Agora, eu te garanto que se você conseguir conquistar as condições que eu reuni aqui, são seis condições, são seis passos que você precisa trabalhar. Esses passos você tem dentro do treinamento meios para conquistar cada um desses passos, para poder realizar cada uma dessas tarefas. Então, vai te dar trabalho, mas é absolutamente possível que você alcance isso, porque alunos do treinamento já chegaram a isso, alunos do treinamento já superaram essa marca, e aqui no canal tem depoimentos de alunos que já conseguiram superar essa marca. Então, não é impossível, não é algo extraordinário, excepcional, você chegar a 18 mil reais por mês na consultoria empresarial. Especialmente, se você escalar, se você der escala a esses passos, a esses métodos aqui que a gente vai compartilhar agora, essas condições. Primeira condição que você precisa conquistar para você chegar a essa marca de 12 a 18 mil reais por mês, é ter uma proposta de valor que seja atrativa. Você precisa ter algo de valor para entregar para o empresário. O empresário costuma ter a seguinte visão, o dia a dia do empresário está muito direcionado para redução de custos e aumento de faturamento. Claro, elasticidade de lucro. Isso é a visão do empresário. O empresário acorda todos os dias pensando nessa perspectiva, de o que é que ele pode fazer para aumentar o lucro e reduzir custos. Então, isso é mentalidade do empresário. A sua proposta de valor tem que fazer com que o empresário seja remetido a esse sentimento. Então, você tem que oferecer uma proposta de valor que faça o empresário acreditar, perceber que com o seu trabalho ele vai aumentar os lucros. Ele vai ter um aumento de faturamento e uma redução de custos. Ou então, os dois ao mesmo tempo e assim ter uma elasticidade de lucro muito maior. É preciso que você tenha isso em mente. Então, como é que você constrói uma proposta de valor? Você tem lá todo um passo a passo no primeiro módulo sobre como é que você faz um canvas e analisa as atividades do empresário, as dores dele, quais são os geradores de ganho que você pode oferecer para poder resolver o problema do empresário. Pergunta-chave para você criar uma proposta de valor. Qual problema o seu produto resolve? Então, quando você consegue responder a essa pergunta para o empresário, isso determina quanto você vale para o empresário. Então, qual é o problema, qual é o tamanho do problema que o empresário tem que o seu produto, que o seu serviço resolve, o tamanho desse problema que você consegue resolver é a medida de quanto você vale para o seu cliente. Então, tenha sempre em mente resolver um problema do cliente, do empresário que você quer atender, no nicho que você quer atender. E quanto maior foi esse problema que você consegue resolver, mais você vale para o seu cliente. Então, trabalha bem lá a sua proposta de valor dentro daquele passo a passo para fazer um canvas. que você vai conseguir ser bem efetivo aí nas suas negociações. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda conquista, digamos assim, você precisa tangibilizar o seu serviço. Ou seja, torná-lo tangível. Produtizar o seu serviço. De modo que o empresário consiga ver com os próprios olhos aquilo que você vai entregar. Qual é o seu produto. A consultoria é algo muito abstrato para o empresário. Muitos dos empresários não entendem a consultoria como algo que resolve para ele algum problema. Você precisa transformar isso num produto que ele consiga enxergar com os próprios olhos. E dentro do treinamento você tem algumas ferramentas, meios para poder fazer isso. Então, você tem a planilha de apoio ao consultor. É uma planilha completa que tem análise de definição de negócio, tem análise competitiva, análise de forças e fraquezas, análise do campo de força, análise do mercado, análise macro. Então, quer dizer, aquela ferramenta já te dá a possibilidade de mostrar para o empresário que ele vai ter acesso a algo real que ele vai instalar lá na empresa dele, que ele vai implantar na empresa dele. Então, é algo mais concreto para ele perceber, para ele ter percepção de valor. E outra ferramenta que você tem, na verdade, não é uma ferramenta, é um sistema bem mais robusto, que é um software de alta tecnologia que você vai disponibilizar para entregar seus conteúdos. Então, você tem lá o Evoluto, que te dá todas as possibilidades de você entregar produtos que já estão na nossa biblioteca, metodologias testadas da OICOS. Então, você já tem metodologias prontas para entregar para o empresário, que podem ser uma certificação ISO, pode ser uma certificação 14 mil da área ambiental, um módulo financeiro, gestão de pessoas, gestão estratégica. Todos esses são módulos que já estão dentro do software e você só vai gerar um login sempre para o empresário entrar e ele mesmo fazer as implantações lá, sob a sua supervisão, mobilizando a equipe dele, sendo muito mais efetivo. Então, ele consegue perceber mais o seu serviço na hora que você diz que tem um software para entregar para ele. Então, aquilo ele já consegue perceber como algo mais concreto. Então, tangibilizar o seu serviço, torná-lo tangível, produtizar, transformar o seu serviço, a sua consultoria, o seu atendimento em um produto, vai fazer com que o empresário tenha uma percepção melhor de algo mais concreto, real, que ele pode ver com os próprios olhos. E isso também é importante. Então, o segundo ponto. Terceiro ponto aqui, você precisa ter uma estratégia de vendas. Ou seja, você precisa ter estratégias, uma ou mais estratégias, para atrair clientes para o seu negócio ou estratégias que façam você chegar até esses clientes. Na verdade, uma combinação das duas coisas. Você precisa ter estratégias para atrair esses clientes para você, para o seu negócio, e estratégias que façam você chegar até onde esses clientes estão. Então, existem algumas estratégias que eu recomendo. Por exemplo, palestras gratuitas costumam ser muito efetivas. Eu faço palestras gratuitas e costumo fechar muitos bons contratos. Claro que envolve aí algum investimento, porque provavelmente você vai precisar alugar uma sala, ou talvez fazer uma parceria com um escritório de contabilidade, onde já tem muitos empresários ali. Então, assim, eu recomendo sempre parceria com um escritório de contabilidade. Aí, se o cara tem uma sala lá, você oferece um café, um café da manhã, convida esses empresários para assistir a uma palestra. Essa palestra precisa ser atrativa. Tem um tema que eu gosto muito de ministrar, que é o seguinte, como faturar o dobro investindo a metade. Então, eu tenho essa palestra, ela costuma atrair muita gente. E aí, eu falo como é que reduzir a estrutura, usar mais a internet, vendas online, podem reduzir os custos do empresário e aumentar o faturamento. Então, isso costuma atrair muito público. E ali eu consigo, depois, fazer uma oferta dos meus serviços de consultoria, agendar algumas visitas e, assim, conseguir ir até a empresa e, ali, iniciar um diálogo para fechar uma consultoria. E é por isso que eu recomendo tanto palestras gratuitas como boa estratégia, porque ela costuma ser realmente muito efetiva, costuma funcionar muito bem. Além de gerar notícias, além de gerar publicidade, você gera prova social do seu trabalho. Então, por isso e por muito mais, palestras gratuitas são excelentes formas de você gerar gravidade, atrair clientes através de um ciclo de gravidade em torno do seu negócio. Agenda de visitas. Então, você ter uma agenda de visitas também é uma ótima estratégia de vendas. Você pode usar uma estratégia que a gente tem lá dentro do treinamento, tem uma aula completa explicando como é que você faz isso, que é a estratégia de lista, liga, agenda e oferta. Então, você faz uma lista de potenciais clientes, de prospecto, liga, procura agendar, agenda, vai lá, visita, oferece um diagnóstico gratuito como maneira de abrir um diálogo com ele. Olha, eu posso fazer um diagnóstico aqui sem compromisso na sua empresa. Isso costuma dar muito resultado também. Então, quando você está lá, que o cara te recebeu, as chances de você evoluir dessa conversa para uma contratação são bastante altas. Aí, se você tem uma lista de 100 pessoas, de 100 empresas, consegue visitar 10, não é difícil que você consiga fechar aí alguns contratos. E é uma estratégia também que costuma dar muito certo. Outra maneira que você pode fazer é iscas digitais e aí usar a internet, todo o poder da internet, eu uso demais a internet. Então, se você me acompanha aí já há algum tempo, sabe que a internet tem um poder muito acentuado. A internet tem muita força para você gerar autoridade, gerar credibilidade, gerar publicidade, gerar atração de negócios. E eu uso demais. Que iscas digitais você pode usar? Você pode usar um e-book, você pode usar até o próprio diagnóstico gratuito, uma visita gratuita sem compromisso, uma hora de consultoria grátis, tem várias coisas. E lá no treinamento tem várias sugestões lá dentro, né, que você pode utilizar para fazer o uso dessa estratégia, né, de iscas digitais. Você pode criar um funil de vendas, onde o cara coloca lá o e-mail, nome e e-mail, você vai criando uma lista, começa a se relacionar com essa lista. Consultoria, essencialmente, é confiança. E à medida que você vai aparecendo para essas pessoas, gerando conteúdo, mostrando para elas que você sabe realmente resolver os problemas que afligem a essas pessoas, a esses empresários, em pouco tempo você vai ser demandado. Então, essa também é uma estratégia. Definir o seu diferencial. Você precisa definir o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? O que é que diferencia você de qualquer outro consultor? O que é que diferencia você de qualquer outra consultoria? Como é que você vai chegar para o cliente e dizer que é melhor ele contratar você do que outro consultor, um concorrente seu, por exemplo? Então, você precisa definir os seus diferenciais. Se você é aluno do treinamento, seja consultor agora, você já tem alguns diferenciais prontos, né, para negociar com esses clientes. Você já tem alguns diferenciais prontos para apresentar para esses clientes, né, para esses potenciais clientes. Primeiro, você tem tecnologia de ponta. Você tem um software robusto que tem um ecossistema todo voltado para a entrega de metodologias dentro das empresas. Então, você tem um software extremamente sofisticado, todo direcionado, todo pensado para entregar o seu serviço de consultoria da melhor maneira possível. Então, ele também dá ao empresário a perspectiva de que está adquirindo algo real, né, porque ele vai ter lá um login, senha, onde ele vai entrar num sistema robusto, onde ele pode abrir um chamado 24 horas. O acesso dele a você é 24 horas, porque ele pode entrar a qualquer momento, ele pode logar a qualquer momento no software. O software está disponível para ele 24 horas por dia. Então, isso já é um diferencial que você tem para oferecer. Então, assim, você precisa explorar tudo aquilo que você tem de vantagem em relação a qualquer outro concorrente. Isso que você tem para oferecer para o seu cliente, que é difícil o seu concorrente copiar, é uma vantagem competitiva, né. Então, você tem isso como diferencial. Flexibilidade para a realização das tarefas é outro diferencial que você tem. Você pode chegar para o empresário e dizer para ele, olha, você pode realizar todas as tarefas para implantar esse sistema de controles financeiros aqui na sua empresa, no seu tempo, não é? Quando você tiver aí o seu melhor momento para implantar, para fazer cada tarefa, para fazer cada coisa. Quando você dá a ele a flexibilidade para ele fazer no horário que ele quiser, na hora que ele quiser, na hora que ele puder, sob a sua supervisão, é claro. Isso aí costuma ser um bom diferencial e os caras costumam gostar bastante disso, né, de ter essa possibilidade de ter o controle da implantação. Então, ele faz no ritmo dele. É outro diferencial. Outra coisa também, se você é aluno do treinamento, você tem metodologias testadas para entregar para o empresário. Metodologias que já foram testadas em várias empresas, que já foram aplicadas a vários tipos de negócios, de vários segmentos. Então, você vai entregar algo que já funcionou para muita gente e isso também é um diferencial. O empresário, muitas vezes, ele tem dúvidas sobre uma contratação porque ele não sabe se aquilo vai trazer resultados para ele. Mas, quando você chega e apresenta uma metodologia que já foi testada, inclusive por empresas do segmento dele, ele fica mais propenso a crer que ali você vai conseguir levar valor para ele. E aqui um diferencial que eu considero bastante substancial, que é a possibilidade do empresário te contratar por assinatura. Já que você vai entregar a metodologia através de um software, o empresário não precisa desembolsar todo o custo da consultoria, todo o valor, o seu orçamento, a sua proposta para ele. Ele não precisa desembolsar tudo de uma vez ou parcelar em poucas vezes. Porque, como você vai entregar através de um software, você pode fracionar isso. É diferente você chegar para o empresário e dizer, olha, o meu trabalho custa 10 mil reais, você precisa pagar 50% à vista. Isso aí pode causar um certo temor no empresário. Mas, quando você chega e diz, olha, você assina os meus serviços, eu te entrego aqui um software para você acessar e a gente vai fazendo a implantação mês a mês durante 10 meses. A assinatura custa mil reais por mês e a gente vai fazendo as implantações no seu ritmo. Isso costuma gerar no empresário muito mais segurança, porque ele vai estar pagando um valor muito menor em comparação aos 10 mil do seu serviço completo. E ele tem a garantia de que, se os serviços não estiverem atendendo a necessidade dele, ele pode encerrar o contrato com 30 dias de antecedência. E aí ele acabou não tendo um desembolso muito substancial. Isso costuma dar segurança para o empresário e é mais fácil. Você torna mais acessível, até para pequena e média empresa, a sua contratação, porque o desembolso é menor. Ele vai pagar uma assinatura mensal de mil reais ao invés de ter que lançar a mão de um orçamento de 10 mil reais, 20 mil reais. Ou como uma implantação ISO que pode chegar a 60, 70 mil reais facilmente. E somente as grandes empresas tinham acesso à implantação ISO até bem pouco tempo, porque o orçamento para a certificação era muito alto. E hoje você pode implantar ISO dentro de uma empresa pequena a um custo extremamente acessível para ele, empresário, na medida em que você tem um software que te dá essa possibilidade. Então é um grande diferencial também, essa questão da contratação por assinatura. Outra coisa também interessante de saber é que você precisa ter um script de vendas. E lá no treinamento tem uma aula completa sobre um script de vendas, sobre os segredos da negociação, como é que você negocia de forma muito efetiva. Mas dentro desse script você precisa essencialmente explicar a metodologia, como é que você vai entregar, o que é que você vai entregar, qual a transformação que o seu serviço vai gerar no empresário. Tudo isso tem que ser dito nesse script. Você faz o seu roteirozinho de venda, porque aí quando você estiver diante do empresário, é nesses termos que você vai conversar com ele. Qual é a transformação que você vai gerar, qual é o valor que você vai gerar para ele, quanto é que ele vai ganhar em troca do investimento que está fazendo para contratar os seus serviços. Então isso precisa ficar bem claro. E a maneira melhor para você tornar isso claro para o empresário, é construir um script pensado anteriormente, para não ter que fazer improvisos na hora da negociação. Então tenha sempre um script. E se você tem todas essas condições aí já consolidadas, tudo o que você precisa agora é escalar esse método de atração, de contratação e de entrega de conteúdo de 12 a 18 clientes. Você só precisa escalar esse método até atingir entre 12 e 18 clientes. Porque se você está cobrando uma assinatura de mil reais de 18 clientes, você está faturando 18 mil reais por mês, sem custos com deslocamento, atendendo à distância, indo ao cliente apenas eventualmente. Então tudo isso te dá possibilidades de escalar para muito mais do que 18. A gente está falando aqui entre 12 e 18, porque é uma realidade mais próxima de quem está iniciando na consultoria. Mas você consegue escalar isso para muito mais. A tecnologia te favorece nesse sentido, de você poder ter muitos clientes. Eu não digo clientes ilimitados, mas assim, você consegue dar uma escala que seria absolutamente inviável para um atendimento presencial sem o suporte da tecnologia. E tudo isso você tem acesso aqui. O treinamento te dá todas as condições. Se você é aluno do treinamento, você sabe que dentro dos módulos existem aulas específicas e alguns módulos direcionados para que você consiga executar todas essas etapas, todos esses passos e conseguir alcançar aí o seu 12 a 18 em termos de faturamento. Não é difícil. Se você realiza essas tarefas, não é difícil você alcançar esse nível de faturamento, esse nível de renda. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que tenha sido útil. E se você não é aluno do treinamento, mas deseja conhecer o treinamento Seja Consultor Agora, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do treinamento e lá você fica sabendo sobre como pode ingressar aqui no treinamento Seja Consultor Agora. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.